E aí galerinha, mais uma trilha noturna aí ó, são exatamente 8h36min, 8h36min, choveu muito aqui na região galera ó, isso aqui é uma estrada, quer dizer era né, que agora tá ruim de passar carro, devido ao rego que fez, e dentro desse rego ó, onde a água passou, ó que belíssima serpente a gente encontrou aqui ó, uma belíssima mussurana, tá vendo galera, uma surpresa noturna, belíssima aí ó, que belíssima serpente galera ó, muito bonita, tá vendo, deixa eu dar uma olhada aqui de perto, bom galera, como eu falei pra vocês, caiu aqui o barranco, ela saiu correndo aqui, como eu falei aqui pra vocês, aqui na nossa região toda cobra preta é conhecida como mussurana, mais isso, a boiruna sertaneja e a pseudoboa nigra né, essa aqui como eu tô vendo, tô observando ela direitinho aqui é a pseudoboa galera, não é uma moço, não é uma boiruna não viu, a boiruna é aquela aqui, esse alimento de jararaca, é como eu já expliquei nos outros vídeos aí, olha que é uma serpente, bonita, grandona ó, acho que ela, ela passa de um metro já, também é uma serpente doce, certo, eu peço a galera aí, se vê esse animalzinho aí ó, não mate, certo, deixa ele seguir o caminho dele, vamos acompanhar um pouco ela aqui né, como eu sempre falo galera, eu sempre gosto de fazer minha caminhada noturna, pra registrar uns vídeos, fazer uns vídeos, registrar um momento como esse, e principalmente quando dá uma chuva guardinha, assim, quando chove, aparece bastante animais, tá vendo, ó, belíssimo animal, ó. uma serpenta que não ataca certo colocar minha mão aqui para vocês verem ela não ataca não ataca beleza vocês veem um animalzinho desse pode deixar ele seguir o caminho dele tirem foto faça um belo registro aí ó mas não mata o animal existe muita lenda sobre a cobra mussurana né que é a a lenda cobra que mama certo é mito que cobrando mama esse aqui é o formigão galera olha o tamanho desse bicho mostrar aqui só para você ter ideia o animalzinho tem a ferroada bastante dolorida também é igual a vespa a ferroada dolorosa demais já levei já e dói bastante e voltando ao assunto da mussurana né é uma cobra que tem muito mito em cima dela dizem que a mussurana é aquela cobra que quando a mulher está com criança novinha recém-nascida ela vai pegar e vai chega durante a noite põe a cauda na boca da criança e fica tomando leite né no lugar da criança mamando mas tudo conversa tudo mito e tá irmão belo registro aí do canal expedição animal se gostou galera aquele belo like certo se inscreva aí ó tá dá um foco aqui ficar mais bem bacana para você a coloração do bicho ele preto chega brilha azulada ele já tá já tá ganhando mato aqui já mato fechado já tá saindo da estrada deixa ela seguir o caminho dela e essa espécie galera se alimenta de pequeno lagarto certo já presenciei já se alimentando de lagarto possivelmente pequenos roedores também pronto aqui ela vai ganhar um mato pronto ela vai seguir o caminho dela fazer um registro bem bacana aqui da lei embora beleza o matinho bravo olha galera quem tá aqui também é uma ortiga e durante a noite ela sai para procurar alimentos também ela tá subindo galera ó sobe bem árvore tá vendo ó e aqui ela pode encontrar algum algum passarinho também ela se alimenta de passarinho também de aves viu se ela encontrar uma vizinha por aqui dormindo dando bobeira ela com certeza ela vai pegar e aí eu vou tentar fazer esse registro aqui para você tá ruim de andar aqui no mato mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês de perto olha e para quem não conhece galera esse aqui é um pé de queixaba acertar os espinhos que ele tem a beleza e é um pé de queixaba uma frutinha preta agora ela não tá colocando ainda não é no tempo da safra da queixaba não mas ela já tá florando já parou agora ela tá bem ó belíssimo registro aí galera beleza exclusivo aí do canal expedição animal obrigado aí quero agradecer a cada um de vocês aí cada escrita aí brigadinho pelo apoio e vamos deixar seguir o caminho dela até o próximo vídeo valeu e aí sair aqui tem bastante o piso e aí e aí e aí e aí